Após anunciar dois jogadores de defesa, a diretoria do Motoclube fechou negociação com o jogador ofensivo. O meia atacante Marcos Paulo, de 25 anos, acertou com o Papão do Norte para a disputa da próxima temporada. Marcos Paulo foi revelado pelo Goiás e nas divisões de base teve passagem pelo Atlético Paranaense. O meia disputou a Major League Soccer pelo Red Bulls de Nova York e depois se transferiu para o Interporto, onde foi bicampeão tocantinense. Em 2014, enfrentou o próprio Motoclube na Série D do Campeonato Brasileiro. Já em 2015, Marcos Paulo disputou o Campeonato Gaúcho pelo Aimoré e atualmente estava no Londrina do Paraná, onde jogou a Série C, time que conseguiu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro.